Mas será que é verdade, Amandinha? É caro que é, Mel! Por que eu ia falar pra você que ia ter papinhas que não tem? Era mais fácil eu falar pra você que não tem, quando tem, né? É, até que isso é verdade! Olha, que ancha tô ali! Oi, que ancha! Vocês gostam de papinha doce? Gota não? Ah, mas eu adoro! A Melzinha também, né, Melzinha? Ah, eu adoro mesmo! E que bom que a mamãe ia fazer papinha doce hoje, né? É sim, Melzinha! Mas, Melzinha, você me dá um pouco da sua? Hum, sabia que a coisa não ia apestar muito! Mas por que você quer um pouco da minha, Amandinha? Porque eu quero pra alimentar! Ah, então você também deu pra alimentar um pouquinho da sua? Bem, acho que não vai dar não, sabe? Sabe o que acontece? Se você quer alimentar duas papinhas diferentes, você pode ficar com dor de barriga! Ah, e você não vai ficar com dor de barriga, não? Não! É porque como eu tenho dois estômagos, uma vai pra um estômago e a outra vai pro outro! Na brincadeira de hoje eu vou usar creme Esse creme aqui é de cabelo, mas você pode usar qualquer um Creme de cabelo, de corpo, qualquer creme que não tenha ficado legal em você Vou usar água Dois saquinhos de suco sem açúcar pra não dar formiga nas babies Um de morango pra fazer a papinha de morango e outro de uva pra fazer a papinha de uva Eu vou usar esses dois potinhos aqui que eu tenho pra colocar as papinhas Eu imprimi da internet uma foto de uma uva e também de morango Eu coloquei aqui pra ficar mais bonitinho Eu vou começar colocando um pouquinho de água dentro de cada potinho E depois eu vou colocar o suquinho Esse aqui que é de uva, vai no potinho de uva Pra fazer a papinha na sabor uva E esse aqui que é de morango, eu vou colocar aqui No potinho que vai a papinha de morango A quantidade de pozinho de suco depende Quanto a papinha você quer fazer Se você quer deixar ela mais escura ou mais clarinha Depende muito Agora eu vou misturar bastante Até dissolver tudo e formar um suquinho Misturando a de uva Agora eu vou misturar de morango Bem misturadinho Até se desfazer todo o pozinho E ficar somente um suquinho Assim, ó Agora eu vou colocar o creme A quantidade de creme Sempre vai depender também De quanto a papinha você quer fazer Pra suas babies E está prontinha a papinha de vocês Meninas Hum, celubão, né Melzinha? É mesmo, tá celosa Mas Melzinha, hoje você não vai ficar falhando Na hora do papai não, né? Ah, mandinha, que toda vez que eu como Eu falo o mesmo Ah, meu Deus do céu Que galota da galera Vamos lá, meninas Vamos lá, meninas Sem briga A mamãe vai abrir a papinha Esta aqui é da Amanda E esta aqui é da Mel Vamos lá Vamos colocar as colheres aqui E vamos dar a papinha para as meninas Hum, nem que eu sou a primeira Mamãe Está gostoso, Amandinha? Hum, mamãe Está uma delícia Manda mais para cá Toma, Amandinha Hum, ai como é bom papinha Doce, mamãe Hum, só mais uma vez Que agora é a vez da Mel, hein? Está bom, mamãe Vamos lá, Amandinha Melzinho Hum, que gostoso Meu Deus do céu, mamãe Agora vamos lá, Melzinho A sua vez, hein? Manda para cá, mamãe Olá, mamãe Hum Mamãe Oi, Melzinha Vamos papar Hum De nada, mamãe De nada, Melzinha Mais uma vez Eu amo o Benzinho Hum De nada, mamãe De nada, minha fofa Fica quieta, Mel Deixa ela, Amandinha Ela gosta de falar na hora do papar Mas que menina Estou agolhendo, mamãe Deixa ela Ela é assim mesmo Vamos papar tudinho, hein? Hum Oi, Melzinha Tá bom Mas vai dar para as duas ao mesmo tempo Vamos lá, então Não acabou, não Não acabou, não Então vamos comer tudo, Amandinha Vamos sim Mas primeiro a gente tem que resolver um assunto Maqui a junta, Amandinha Lá vem você de marmota Você se lembra do ET que estava aqui em casa? Eu me lembro sim Mas eu não quero ver ele nunca mais Ah, pode então Para a gente não ver ele nunca mais Tem que fechar a porta E a porta não está fechada? Não está não A porta está aberta Que a mamãe saiu e deixou a porta aberta E agora, Amandinha Ele vai andar Ah, eu tenho uma ideia, hein? O que você acha aí do outro lado? Deu mandar a Melzinha fechar a porta Enquanto ela fecha a porta Eu pego a papinha dela É boa ideia? Quer vir aí para me saber? Estou esperando, hein? Ai, ai, ai Ai, será que eu vou comer a papinha da Mel? Ai, ai, ai O que está acontecendo aí, Amandinha? É nada não, Mel, é nada E deixa eu ver se eu ver Fala sim Fala não Não Fala, 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 fala Ô, Melzinha Sabe como é que a gente pode fazer Porque o ET não está na nossa casa? Como, Amandinha? Você vai lá e fecha a porta Que aí ele não vai entrar Ai, então tá bom Boa ideia Eu vou lá fechar a porta, Amandinha Deixa eu ver se ela já foi Ih, ela já foi Ai, eu acho que eu me dei bem, hein? Oi, que acha? O que você está falando aí? Você está dizendo que eu sou o Joião? Que eu não devia comer duas papinhas? Vai dizer que você nunca comeu Do biscoito Do bolo Do biselante Já comeu sim Que eu sei que você também é Joião Você é novo aqui no canal? Não esquece de se inscrever Para ver tudo legal que a gente faz Confusão, babado, gritaria E dá o nosso like, hein? Que a gente adora o like Beijo Ah, se você viu Eu com as duas papinhas Que é ver aqui assim Eu peguei a Amandinha Comendo a papinha dele e da meu Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau